Oi gente, internauta, este é o Super FC pelo mundo. No programa de hoje falaremos sobre Copa Audi, Champions League, Liga Europa, Sul-Americana, isso mesmo, esses três últimos, as fases preliminares, além, claro, do mercadão da bola. A meu lado, ele, não, dessa vez não é Menino Pazzini, é Daniel Roth. Tudo bem, Daniel? Olá, Fernando, olá, amigo internauta. O Menino Pazzini está no departamento médico, está de repouso em casa uma hora dessas e a gente está aqui trabalhando, vamos substituindo ele mais uma vez no Super FC pelo mundo, com muito prazer. E vamos começar então pelo principal, pela Copa Audi, já jogando na tela os resultados primeiro das semifinais. Tivemos Manchester City 5x3 no Milan. Vai lá, Daniel. Jogo de oito gols, todos no primeiro tempo, o Manchester City começou destruindo, fez 5x0, o Milan descontou, mas ficou por isso mesmo, o Manchester City foi para a final. Além disso também, o Bayern de Munique 2x0 em cima do São Paulo. O Bayern de Munique pressionou o São Paulo durante toda a partida, criou inúmeras chances, parou no Rogério Senne, só conseguiu marcar no segundo tempo, o Rogério Senne depois no finalzinho do jogo perdeu um pênalti. É isso mesmo, então partindo já para terceiro lugar e para a finalíssima, já jogando as duas na tela para depois o Daniel comentar. Primeiro, terceiro lugar, tivemos São Paulo perdendo de novo, agora com as reservas 1x0 em cima do Milan. E a finalíssima, o Bayern de Munique vencendo no comando de Pepe Guardiola por 2x1. Daniel, começando, Milan 1x0. São Paulo derrota atrás de derrota. São Paulo está numa crise sem fim, né, Fernando? Chegou a 14ª partida seguida sem vencer, a 6ª partida seguida sem marcar um mísero gol. É a pior série da história do time que nunca tinha ficado 6 jogos sem marcar um gol. Jogou com muitas reservas, é verdade, o Milan também tinha muitos jogadores reservas. O resultado em si é o que menos importa. Era uma competição amistosa contra um Milan totalmente desfigurado e o São Paulo também. O problema é que o São Paulo não consegue vencer nem com as reservas. E essa crise de uma equipe que já está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro vai se agravando cada vez mais e o Paulo Tuori daqui a pouco já não vai ter mais o que fazer, né, Fernando? A situação de São Paulo é bem complicada. É isso mesmo. Agora, já partido direto para a finalíssima, o Bayern de Munique. Primeiro título do Pepe Guardiola, vai lá. Primeiro título do Guardiola, o Bayern de Munique ainda muito desfigurado, com muitos jogadores que não serão titulares durante a temporada, mas já mostrando uma cara de Pepe Guardiola. Já é o time que busca valorizar a posse de bola, que busca trabalhar jogadas com proximidade, jogadores mais próximos um do outro. Aquela triangulação que ficou conhecida no Barcelona. E é um Bayern que, com a entrada de jogadores mais importantes, por exemplo, o Ribery, que não jogou, o próprio Thiago, que ficou no banco, tende a crescer muito mais e deve ser uma equipe que, na temporada, vai, digamos assim, vai dominar tudo o que vai disputar mesmo. Champions League, Campeonato Alemão. Vai ter a cara do Guardiola mesmo. É um time que vai dar muito trabalho, principalmente no Mundial, nessa provável e aguardada final contra o Atlético. O City é mais ou menos a mesma coisa, mas já com uma pitadinha de quero mais no ar, porque estreou jogadores Negredo, Giovetite, Fernandinho, já estão jogando como titulares, estão dando uma cara nova para esse City, que vem menos badalado nessa temporada, com menos contratações de pomposas, digamos assim, mas com jogadores com mais qualidade, que em campo mostram mais do que são valorizados fora do campo. O City perdeu esse jogo para o Bayern 2x1, mas que vai dar muito trabalho, eu acho, no campeonato inglês, bem forte para buscar mais um título. É isso mesmo, e agora a gente vai partir para Champions League. O barco é seu, Daniel, vai lá. É, Champions League agora, com jogos na tela da terceira fase de classificação, fase preliminar. Vamos, jogos na tela, por favor, Cidão. Começamos pelo Celtic, ganhou de 1x0 do Efsburg, da Suécia, dentro de casa. O Basel, pelo mesmo placar, ganhou do Maccabi Tel Aviv, de Israel. O Norteiland, em casa, perdeu de 1x0 para o Zenith, da Rússia. O PSV, dentro de casa, ganhou de 2x0 do Zülter Wallergen, da Bélgica. Em casa, também, o Lyon ganhou do Grasshopper, 1x0. E o jogo que a gente vai destacar aqui, em casa, na Grécia, o Paok foi derrotado por 2x0 pelo Metalist. Fernando Almeida, o que dá para falar desse jogo? Jogo de destaque nosso nessa rodada da Champions League. Metalist vencendo fora de casa. Primeiro, explicar por que é o destaque, né, Daniel? Destaque porque Diego Souza entrou na partida, isso mesmo. Começou como titular, se você não lembra de Diego Souza, meu amigo. Pega na memória aí, acabou de jogar no Cruzeiro. Jogou no Atlético, não jogou nada nos dois clubes, é isso mesmo. E parece que não está muito bem lá também, não. Porque foi substituído pelo argentino blanco. E o grande nome da partida mesmo foi o ucraniano. David fez os dois gols da partida, não é isso mesmo? É, o Metalist cabriu uma boa vantagem já para a partida de jogo. Sainé da Champions League, vamos direto para o outro torneio continental da Europa, a Liga Europa. Jogos na tela falsos, por favor. Vamos àquele bate-bola agora, hein? Aquele bate-bola. Foram 29 jogos, a gente vai destacar os dois principais dessa primeira fase. Dinamo Minsk, 0, Trasmospor, 1, Fernando Almeida. Gol do brasileiro Paulo Henrique, ex-jogador do Galo. Equipe turca decidiu estar agora em casa, né? Contra os belos-russos. Boa vantagem. E o Sevilla ganhou de 3 a 0 em cima desse nome complicado. Maladosh, Fernando Almeida, se arrisque. É isso mesmo. O time espanhol conseguiu essa ampla vantagem contra a equipe búlgara, com golzinhos ali no fim. Gol de Perotti e Daniel Carrizo nos minutos finais. O colombiano Carlos Baca abriu o placar. Agora é comigo, Daniel. Pode deixar, porque vamos para a Copa Sul-Americana. Essa, o comentário de Daniel, porque também tem jogos bem difíceis. Já tá caindo na tela, Sidon. Vamos lá. Então, primeira fase, tivemos Cobreloa 0x0 com Open Arol. É o Tank Sisley perdeu de 1x0 para o Colo-Colo. Universidade Católica 1x1 com o Serro Portenho Nacional 0x0 com aquele mesmo, aquele The Strongers, que enfrentou o galo na primeira fase da última Libertadores. E Sport e o Ancaio, olha que beleza de novo, né? Perdeu de 3x1 para o Emelec. E agora sim, o jogo que Daniel Roth vai comentar. Real Potosi 3x1 em cima do Universidade do Chile. O que tem de tão legal nesse jogo? Vai lá. É, a Universidade do Chile campeã do torneio em 2011. Começou muito mal, Fernando, amigos internautas. Na altitude de Potosi, que o Cruzeiro conhece bem, jogou duas vezes lá pela Libertadores. Mais de 4 mil metros de altura. Faltou fôlego mesmo para os chilenos. Saíram na frente, um ataque muito rápido envolvente com o Lorizete no começo do jogo. Saíram na frente do placar. No segundo tempo, demandada geral, o Potosi virou para 3x1 e vai com boa vantagem para Santiago. Mas não acredito que os bolivianos conseguem segurar isso lá. Porque time por time, a Universidade do Chile, é muito melhor que o Potosi mesmo. Fernando Almeida, esse é o nosso destaque dessa Copa Sul-Americana. Já partimos direto da Copa Sul-Americana para o Mercadão da Bola. Fernando Almeida, agora é comigo. Deixa comigo, porque os comentários vão partir para você. Começando com o Louco Abreu. Você lembra do Botafogo? Pois é, já girou, girou, girou. Agora está no Rosário Central, depois de sair meio mal do Nacional. Vai lá, Daniel. Pois é, o Louco Abreu saiu do Nacional, que era o clube que ele já tinha defendido em 2004. Teve uma boa passagem em 2004. Não saiu muito bem dessa vez. Saiu um pouco brigado com a diretoria, sem deixar saudades dos torcedores. E foi para o Rosário Central, time da Argentina, time de Rosário. Detalhe, 19ª equipe da carreira de Louco Abreu, com 36 anos. É time para danar, né, Fernando? É muito time. E agora, Michel Bastos, brasileiro, saiu do Schalke 04 e foi por ganhar grana no Auaí. É, foi querer os petrodólares do futebol do Oriente Médio. Michel Bastos, que é um bom jogador, 29 anos, ainda tinha mercado na Europa, em clubes médios, ou até no próprio Brasil, jogando como meia, jogando como lateral. Se rendeu ao dinheiro e vai jogar no Auaí, lá em Abu Dhabi. Para mim, é um passo para trás que ele dá na carreira. É um jogador que tem qualidade para estar num time melhor do que no futebol. Falando em passo para trás, Lugano, que eu ainda acho que tinha um mercado no Brasil, por exemplo. Ele é muito querido. Lugano vai para o West Bromwich. Está certo que o West Bromwich não fez um papel tão ruim na última Premier League, mas, pelo menos para mim, tinha o time melhor querendo ele, né, Daniel? Vai lá. Lugano, que é conhecido pelo São Paulinho como o Deus, o zagueiro que marcou a história na equipe do São Paulo. Vai ter essa experiência pela primeira vez no futebol inglês. Tinha um contrato com o PSG da França, não agradou lá. A última temporada jogou emprestado no Málaga, da Espanha, também não agradou muito. Dá esse passo para trás porque o West Bromwich é um time que não briga por grandes coisas na Inglaterra. Temporada passada surpreendeu, ficou em oitavo lugar na Premier League, mas não passa muito disso. É um passo para trás, mas, ao mesmo tempo, é uma boa para o Lugano, porque vai jogar numa liga forte, vai ter a chance de ser titular. E há um ano da Copa do Mundo, com o Uruguai, com ele sendo um dos líderes dessa seleção uruguaia, que espera muito dessa seleção uruguaia no Brasil, talvez para o Lugano é um passo para trás, mas depois pode representar dois para frente. Vamos aguardar para ver o desenrolar dessa temporada do Lugano na Inglaterra. E agora, para fechar o Mercadão da Bola, teremos Soldado saindo ali da tabelinha com o brasileiro Jonas e indo para o Tottenham crescendo, né? Vamos lá. Crescendo de liga, crescendo muito de estrutura. É um time que tem mais holofotes do que o Valencia tinha, mas, para mim, é uma transferência muito cara que o Tottenham pagou. 30 milhões de euros no Soldado é um mercado muito inflacionado. Já pode ser um indício de que o Bale vai mesmo ser vendido para o Real Madrid pelas cifras altas que estão se especulando, cerca de 100 milhões de euros. É uma ótima opção para o Tottenham. Vai resolver o problema da camisa nova do Tottenham, a De Bajor não estava resolvendo, Defoe também não. É um ótimo jogador, centroavante nato, domina muito bem a bola, finaliza muito bem, mas, para mim, é uma transferência muito cara. E o detalhe, Fernando, o Valencia, mais uma vez, não tendo cancha, não tendo força para segurar seus grandes jogadores, que é uma coisa histórica que vem desde a década passada, não tem força mesmo o Valencia no mercado quando se trata de segurar seus próprios jogadores, seus valores. É isso mesmo. Para quem não lembra, perdeu o Davi Silva, o Davi Villa, que fizeram uma ótima duplinha ali, e agora vai ficar só com o Jonas no ataque, meio difícil. Não vem de hoje também, vem de outros tempos, vem de Eta, também já saiu de lá. É uma coisa muito mais antiga, o Valencia realmente não tem força no mercado para segurar jogadores. É isso mesmo. E, com isso, a gente fecha o Mercadão da Bola. Obviamente, agradeço, Daniel Roth, já já segunda, Chinelinho Pazzini volta, né? Chinelinho Pazzini, se precisar, se o Demi não liberar, é só chamar que eu volto também. É isso mesmo. E, como sempre, acesse o www.superavc.com.br e assista a programação vasta da Web TV Online do Tempo. Coisas muito bacanas. É isso mesmo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.